Você já imaginou ter o poder de transformar tecidos em roupas incríveis feitas sob medida pelas suas próprias mãos? Eu sou a professora Idneia Merce e quero te convidar a realizar esse sonho com o curso Gente que Ama Costurar. No nosso curso, você vai aprender a dominar a arte da costura, mesmo que comece do zero. Em pouco tempo, você estará criando peças únicas com caimento perfeito e acabamentos profissionais. São mais de 100 horas de aulas detalhadas, moldes de todas as peças para você baixar e uma apostila completa para te guiar passo a passo. Imagine o prazer de vestir uma roupa que você mesma fez. Economizamos dinheiro e ainda podemos transformar essa habilidade em uma fonte de renda extra. E tudo isso estudando no conforto da sua casa. No seu tempo e com meu suporte direto de bônus para tirar todas as suas roupas. Não perca tempo, as vagas são imitáveis e você ainda pode garantir 50% do desconto e se matricular agora. E mais, ao fazer sua instrução hoje, você ganha um livro exclusivo sobre ajustes e consertos de roupas da professora Marlene Mukai, entregue na sua casa, para elevar ainda mais a qualidade das suas criações. Clique agora e comece a costurar seus contos. Estou te esperando para fazer parte da maior comunidade de gente que ama costurar. Beijos, até breve!